A CIDADE NO BRASIL Você acha que ele quer me ver? Claro que ele quer. Mentirosa! Cansei dessa conversa. Tenho a minha vida, Pedro. Vou dar uma resposta amanhã. Eu quero casar com você. Eu quero ter filho contigo. Tu consegue a tua grana que eu vou embora com você. Você não me procura mais. Não foi isso que a gente combinou. Eu vou conseguir esse dinheiro hoje. Seu pai gostava muito de você, viu? Quando a gente encontrar ele, ele vai te encher de beijinho. Chove. 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 Você, menina, agradece a sua mãe. Dá um abraço ao seu pai. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada por entregar o banho de chuva. Esse menino... Esse menino tá me deixando maluca. Eu tô procurando meu pai. Queria passar o Natal com ele. Eu tô procurando meu pai. Eu tô procurando meu pai.